De acordo com motoristas, a BR-364 será fechada ainda hoje em dois pontos distintos, um antes de Pimenta Bueno e outro próximo a Presidente Médici. O estado da BR e os constantes acidentes que ceifaram vidas nos últimos dias são os principais motivos que levam caminhoneiros ao fechamento. Segundo informações colhidas pela imprensa estadual, seis mil assinaturas foram captadas pelos organizadores do fechamento da BR. Além disso, juízes das comarcas dos respectivos municípios deram seu parecer para que os prefeitos também deem apoio à população que deverá comparecer em peso nos locais de paralisação. A BR só deverá ser liberada após a chegada do Ministro dos Transportes, diretores do DENIT e lideranças políticas da Bancada Federal de Rondônia.